Eu sou Marilda Toledo e vou mostrar aqui um pouquinho da segunda aula desse projeto lindo, onde eu fiz rosas e corujinhas, pensando em lucrar mais com a data comemorativa do dia dos professores. Você não assistiu essa aula? Então, precisa assistir, porque eu trouxe muitas informações sobre a pintura e sobre renda extra, agora, no final de ano. Nesse projeto, eu usei estêncils da Gatas Arteiras, pincéis Condor e tintas Corfix. E olha, cada detalhe aqui foi muito caprichado, para deixar essa corujinha bem bonita. Eu usei caramelo com marrom para fazer o corpo da corujinha, as cores da corujinha. Trabalhei uma pintura estilizada, bem rápida, porque você vai fazer uma pintura para vender. Às vezes, está aí já o dia dos professores. Você quer fazer mais rápido. Então, você não precisa usar muitos detalhes realistas. Você não precisa usar muitas cores. E mesmo assim, sua pintura vai ficar linda e encantadora. Uma coisa super importante é que se você está começando, eu falei durante a aula, que é para você pintar um projeto mais simples, com menos elementos. Por exemplo, você pode fazer a corujinha só com a rosa. Você pode fazer só duas rosas. Você pode fazer só o arranjo de rosas. Você pode colocar estêncil com frases. Estêncil com estampas com uma rosa ou só a corujinha. Enfim, você tendo essa aula e tendo o risco, você pode mudar esse projeto quantas vezes você quiser e puder. Ser artesã e vender as peças é isso. Usar a criatividade para fazer suas peças de uma forma mais leve, mais rápida e maravilhosa também. Se você ainda não assistiu essa aula, essa aula está disponível nas minhas redes sociais. Corre assistir, porque aqui teve muitas informações importantes que vale a pena aprender. Aproveite e assiste, porque essa aula sai do ar e vai para o curso. Agora, eu gostaria de saber, e aí, o que você achou dessa corujinha? Você gostou? Você já está preparando as peças para as datas comemorativas? Lembre-se, pintura vende! Eu gostaria de saber, e aí, o que você achou dessa corujinha? Eu gostaria de saber, e aí, o que você achou dessa corujinha? Eu gostaria de saber, e aí, o que você achou dessa corujinha? Eu gostaria de saber, e aí, o que você achou dessa corujinha?